Esse é o Funk Consciente, pega a visão Play, eu tô no game pra fazer meu nome Tô voando mais alto que esse drone Eles acharam que o canal e a loja Cheguei no tango, mas trouxe meu bonde Mudando a vista de carras Favela de outro patamar Preto do piloto do Jaguar Agora tá fácil de acreditar Com o mic na mão, eu sou seu mensageiro Eu quero ser lembrado Na sua playlist daqui muitos anos Eu deixo meu legado Ralei só pra ver Minha coroa suave E os mané achando que era Pra piloto as na vez Meu sucesso não caiu do céu Sua caneta e papel Quanto sobo eu tive que levar Pra vencer essa vida cruel Noites em claro escrevendo antes que a mente canse Hoje pede bis no show implorando que eu cante Mudando os erros Não podem mais ser como um Posso dizer que eu fiz a lei a tal da chance Separa o joio do tringo Todos tão contigo se você tá bem Conto nos dedos, amigos no fim Tá fodido, sei bem quem é fake Menos voado na luva do carro Dentro da minha blusa da big Trampando muito, aguçando meu faro Faço mais do que imaginei Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te ver já vai ter um monte Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te ver já vai ter um monte Pedindo a Deus antes mesmo de acontecer Bato no beat igualzinho Alívio, maí Alívio, maí Quem me tirava hoje em dia Ficaram em ser Eu não posso reclamar Só posso agradecer Diretamente Resorto, mafuck Resorto, mafuck